O Gansson, o olhar fixo, atento para o Wilson, bateu de perto a canhota, GOOOOOOOL! Caio Henrique na bola, levantou, bola na pequena área e o toque para o Gansson lá dentro! GOOOOOOOL! O da 10, 3 para o Fluminense, 0 para o Iperango, foi de barriga, será que foi estilo Renato Gaúcho? O gol de barriga aí do Gansson, vamos ver, barriga! Everaldo, ele tem a ginga, ele tem o balanço, Everaldo, bateu o cruzado, olha o gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É do Fluminense! GANSO! Aparecendo como centroavante... Seguiu cortar por dentro, bom contorno, bola no fundo para o Igor Julião, cruzamento para trás, olha o GANSO! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Cobrança, bola no segundo pau, testada do Luca, dominou GANSO! Bateu para o gol! GOOOOOOOL! 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 Ganso, correu para a bola, Pecanhoto, bateu, GOOOOOOOL! do Fluminense! Partiu o Ganso, bateu! Goal! É do Fluminense! O Internacional trabalhando com o Ganso, ajeitou o Juiz para a frente, Ganso bateu para o gol! Gássio! Goal! É do Fluminense! Paulo Henrique Ganso, no frango de Cássio! Segurou um pouquinho, é para o Ganso, abriu de novo o cano lá do esquerdo, aí o Fluminense chega no cruzamento na área, dominou de cabeça! Goal! No contrapé do goleiro Felipe Lacerda! A bela jogada na canhota do Gabriel Teixeira! O Ganso dominou, abriu pelo lado esquerdo, e aí o Danilo Barcelos... Pênalti para o Fluminense, lá vem Ganso, bateu o pênalti! Goal! 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 Goal do Fluminense, o gol de Ganso! Numa cobrança perfeita de escanteio, ele vira o corpo... E... Partiu o Ganso, bateu! Goal do Fluminense! Devagarinho, correu, bateu, goal! O Ganso! É do Fluminense! Com fé no pé! Goal! Do Fluminense! Arias, e tá por ali também o Ganso, ele bateu direto! Goal! O Ganso! O Ganso! Goal! O Ganso! O Ganso! O Ganso! O Ganso! E tá por ali também o Ganso! O Ganso! O Ganso! Marcelo para Cano, Cano para Lima, Lima para Guga, pintou o gol para Henrique Gassio! Gol! Gol!